Ajudar a galerinha do violão, né? Então, o primeiro dedilhado de vocês. Tô gravando, tá bom? Beleza? Ó, a mãozinha no formato de uma concha, o indicador, o médio, o anular. Então, puxa o indicador, o médio e o anular. Procura deixar a mão redondinha e procura deixar ela sempre na boca do violão. O baixo vai tocar ou a sexta, ou a quinta, ou a quarta. Dependendo do que estiver escrito aqui. Você tem que olhar aqui e ver onde tá essa bolinha. Essa bolinha aqui é o que mostra aonde é a corda que você vai tocar. Por exemplo, no acorde de C, o baixo é na quinta corda. Então, é... Eu só vou fazer isso. Quando for o acorde de AM, que eu montei aqui, ó, só pus o dedo embaixo, o baixo continua sendo na quinta. No caso do Fá, eu toquei aqui, ó, montei o Fá, eu vou usar as quatro cordas de baixo. Então, agora o baixo é na corda Ré. Tá? E na nota Sol, vai ser lá em cima, na sexta. Tá bom? Então, eu vou colocar a música. Só um minutinho, tá? Vai lendo a partitura já pra entender o que que tá acontecendo. Vai ouvindo eu tocar e lendo a partitura. Olha pra sua pasta. Cada um olhando pra sua pasta. Pra prestar atenção no que tá acontecendo. Agora é rápido, ó. Não vai dar tempo de dedilhar, entendeu? Aí eu vou tocar só o baixo. Agora vem um acorde que eu não ensinei. Vocês não vão fazer esse acorde não, tá? É só esperar e ir pro Lá menor. Duas vezes. Aí tem o Fá. Não tem nada escrito. Quer dizer que toca de novo. Não tem nada escrito. Toca de novo. Isso. Ontem, nós estudamos fazer só o baixo desse jeito. Então, eu faço o baixo. Monto o acorde, mas não toco. Só toco o baixo. Tá vendo, ó? Monto o acorde e só toco o baixo. Tá vendo? Monto o acorde pra acostumar a mão esquerda. E toco só o polegar. Agora, ó. Vai ser um em seguida do outro. Tá vendo? Então, eu sigo essa regrinha. De tocar o baixo certo. Eu tenho que tocar a nota certa, tá? Essa nota não tem. Monto o acorde. Amém. E acabou.